Na teoria é uma coisa, na prática não é bem assim, principalmente quando está enraizado. Eu tenho 40 anos e não consigo levantar minha autoestima por nada. Suzana, é assim, ó, não é algo que é mágico. Uh, fiz isso hoje loucamente, minha autoestima tá lá em cima. Não. E autoestima é igual escovar o dente, você tem que fazer todos os dias, ou pelo menos deveria, inclusive várias vezes ao longo do dia, senão fica com bafo. Se você não cuida de você, se você não cuida da sua autoestima, você vai ficar fedida. As pessoas vão se afastar de você. Eu falo que a autoestima vaza pelos poros. Dentro do curso Minha Melhor Versão, gente, eu falo isso de forma super profunda, tem um passo a passo pra você fazer todos os dias, um plano de ação pra você. Mas aqui, logo de cara, eu já quero te dizer o seguinte. Quais são as ações que você decide ter diariamente pra cuidar da sua autoestima? Quais são? É você quem tem que saber. Quais são? Não adianta falar assim, ah, a partir de hoje, eu vou olhar no espelho e eu vou falar, eu sou linda, eu sou poderosa, isso ajuda, ajuda, mas resolve a vida? Não. Quais são as ações, o conjunto de comportamentos que você vai ter pra cuidar de você? Eu vou ser uma pessoa mais seletiva nos meus relacionamentos? Eu vou parar de falar frases autodepreciativas pra mim mesma? E vou passar a falar frases que tragam à tona as minhas forças, as minhas virtudes? Eu vou conhecer a mim mesma? Eu vou conhecer minhas forças, minhas virtudes? Puxa vida, eu vou olhar pros meus pontos que não são tão fortes assim, os meus pontos a desenvolver? E eu vou fazer um plano de desenvolvimento pra eles? Eu vou buscar me desenvolver pessoalmente? Quais são as ações que você decide ter diariamente pra cuidar da sua autoestima? Não é mágica, é mudança. Melhor do que mudança, é progresso. É hoje melhor do que ontem e sempre.